O Batalhão Ambiental apreendeu cerca de meia tonelada de pirarucu fresco ilegal no mercado municipal Adolfo Lisboa. Os feirantes responsáveis pelo pescado não apresentaram o comprovante de origem e foram levados para a delegacia. Eles vão responder por crime ambiental. As dores nas costas não são mais exclusivas para os adultos. Pesquisas mostram que até em 70% as crianças são as que mais sofrem. Larissa tem apenas 17 anos e reclama de dores nas costas. Eu sinto um desconforto pela parte da noite, quando eu vou me deitar. Aí eu sinto uma certa dor na região dos ombros. Lucas também é assim. Quando assiste TV ou precisa fazer os deveres de casa, a coluna sofre. E não é por falta de aviso. Eu cobro deles e quando eu fio as costas eu sei que eles querem ficar relaxados. E relaxados eles ficam todos tortos. Para os especialistas, cerca de 60% dos meninos e 70% das meninas antes dos 15 anos já sofreram dores nas costas. Nessa idade a dor precisa ser investigada, principalmente se os sintomas persistirem. Como dentro da coluna nós temos inervações, geralmente vão irradiar, né? Da coluna lombar vai irradiar para as pernas e da cervical para o ombro e membros superiores. É preciso que os pais fiquem atentos ao peso das mochilas levadas pelos filhos para a escola. Não pode ser maior que 10% do peso corporal da garotada. Larissa achou melhor prevenir do que remediar a dor. Esse método, quiropraxia, é um tipo de tratamento para corrigir a postura de extensões musculares, tendinites e inflamações na lombar. Tirar esses fatores que criam o problema, senão você entra num ciclo vicioso. A quiropraxia resolve, libera esse problema, mas o dia a dia da criança o provoca de novo. Essa técnica não pode ser feita por conta própria em casa. Você corre o risco de provocar grandes e sérios problemas articulares. De acordo com o Pesquisa Nacional da Saúde, dores nas costas não tratadas na infância ou adolescência podem gerar doenças crônicas na coluna, que atualmente atingem 8,7% das pessoas entre 18 a 29 anos. Mas amor, por favor, você já deve ter lido ou ouvido essa frase em algum lugar. Mas o que muitos não sabem é que tem gente que leva amor de verdade. Um grupo tem se dedicado a ajudar moradores de rua da capital. O grupo Mais Amor, por favor, se reúne toda semana, três meses, para ajudar moradores de rua com a distribuição de alimentos, roupas e atendimentos médicos. O principal disso tudo é partilhar amor com eles, vivenciar com eles essa situação que eles vivem e levar carinho, levar afeto, ternura. Ternura essa que motiva a Michele. Na data que se comemora o Dia Nacional do Voluntário, também foi celebrado o aniversário dela, mas de forma diferente. O movimento Mais Amor me mostrou uma possibilidade de contribuir com a transformação do nosso meio ambiente, da nossa sociedade. Os passos a caminho de fazer o bem. É desse jeito que o Mais Amor, por favor, faz para chamar a atenção não só dos moradores de rua, mas também das pessoas que olham em volta para, assim, conseguir mais seguidores para esse projeto tão bonito. Com música e dança, a turma chega em um dos pontos de maior concentração de moradores de rua na capital. Só aqui vivem cerca de 30 pessoas. Os trabalhos de distribuição de comida, roupas, cuidados médicos e o carinho chamam a atenção de quem passa por aqui. Silvano saiu de casa há 10 anos por ser dependente químico. Ele é uma das 760 pessoas que moram nas ruas de Manaus e também foi beneficiado pelas ações do grupo. A droga se torna independente dela e fica na rua. Não quer saber de cada mais. A felicidade no rosto de Cideval mostra que o trabalho dá resultados. Me dá roupa, me dá comida, me dá coçado. São 900 voluntários, entre fisioterapeutas, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e outros profissionais. Todos aqui desenvolvem um papel especial. Nazaré trouxe poesias e composições e até criou uma música tema para o grupo. Me veio a ideia assim, vou jogar no papel, tanto que eu passei o rascunho para o rapaz, para o álvaro do violão, para ele fazer a música. Se a vida nas ruas não oferece condições justas, há quem possa torná-la melhor. E o tema do grupo explica bem isso. Muito obrigada a você que acompanhou o Jornal em Tempo pela internet. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho